Olá, galera, tudo bem? Então, muito difícil dizer o que é a Comemófra para mim. A Comemófra sempre foi um momento de muita alegria, de compartilhar momentos de aprendizados com amigos que a gente faz na Comemófra e permanece na nossa vida para sempre. É um momento de aprendizado, não só sobre a doutrina, não só sobre esse movimento que é muito lindo, que é o movimento da fraternidade. Mas, quando a gente está em alguma comissão, a gente acaba aprendendo a trabalhar com os imprevistos, a entender que nem sempre aquilo que a gente planejou, que a gente deu o nosso melhor, vai acontecer do jeito que a gente espera, mas vai acontecer da melhor forma que tiver que acontecer. E essa entrega é muito importante também para a gente aprender com essas situações de imprevistos. e para o futuro, eu espero muitos abraços, né, para variar. Que as pessoas, que a gente possa voltar para o presencial, que a gente possa se abraçar muito, que cada pessoa conserve no seu coração ainda essa vontade de que a Comemófra continue acontecendo e que cada pessoa continue dando o melhor de si para esse encontro, para esse movimento. Eu acho que é isso. Um beijo, galera!